Música Não se engane pra seu próprio bem, escuta o meu conselho O meu coração é um sinal vermelho, seu acidente não se responsabiliza Amigo, avisa Não me apaixono por quem não faz tanto pra mim, tanto faz Eu sou capaz de tudo, mas não sou capaz Me dá-lhe o amor que você precisa, amigo, avisa Tenho fama de colocar gelos, paixões a dente Eu coleciono um coração carente Nem se liga em mim, sabe que eu nem ligo De vez em quando eu dou o ar da graça, mas depois não sou Eu sou tão sozinho que nem me agostou Tá preso alguém, nem tem ninguém comigo Não se inusa Eu tenho um hobby de desconto e jura Eu apaixono quem busca aventura